DJ WL do Chapadão Vem sua xerequinha do jeito que tu gosta Que o setzinho do DJ WL do Chapadão tá na pista É o WL, mano o ídio tá só eu Pelo, 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 pelo sinistro Pelo, 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 pelo sinistro Podes crer que os cula-chô Podes crer que os cula-chô Tu quer dar pros Zafinat, tu quer dar pra bandido Quer dar pro meu mano índio, tu quer dar pra bandido Tu quer dar pro Tafarinho, tu quer dar pra bandido Quer dar pro WM Bate, 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 bate minha buceta Bate, 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 bate minha buceta Bate, 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 bate minha buceta Tropa do índio Tropa do Zafi Tropa do índio Tropa do Zaf DJ WL do Chapadão Tropa do Zaf Tem que é a tropa do chapa Tu tá no bairro Elas perdem, joga chota Quando vê passando a copa Sabe que o Renan marola Sabe que nós tira onda De fuzil e de pistola Elas quer tomar piroca Trajado, douto de armando Esquerido das faixas rosas O mano o índio é foda Com medo de chota Pega, não se apega Mete o pau e vai embora O Irã é foda Com medo de chota Pega, não se apega Mete o pau e vai embora O Biel é foda Com medo de chota Pega, não se apega Mete o pau e vai embora O Irã é foda Com medo de chota Pega, não se apega DJ WL do Chapadão Esse é a tropa do Chapadão Alô mano WL, caralho Pra noärinha do Chapadão Soca 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 Chota Na piroca Soca soca Chota Na piroca Taca, peru pra essas meninas, novinha que quer pau, levanta a mão e grita Taca, peru pra essas meninas, novinha que quer pau, levanta a mão e grita Se de jeito da glória do Chapada Pela visão, Lucas famosinho no Youtube, é outra parada, entendeu? É do peixão da Coronel, que aspiram a ciência é no peixão do Gogó, que aspiram a ciência É do baile do final, que aspiram a ciência Revalda a fuceta delas, embala a ciência Olha que delícia Olha que delícia Bona, bona finga pra dançar Bona, bona finga pra dançar Bona finga pra mexer Os amigos da maloca, os amigos da maloca Mari vim de engravidou, Mari vim de engravidou Minas filhinhas com os onibop Sarra no WL porque tá de golpe Ah, ah, ah Vem lá no WL, sarra na punta do pedaço Vem lá no WL, sarra na punta do pedaço Vem lá no WL, sarra na punta do pedaço Vem lá no WL, sarra na punta do pedaço Vem lá no WL, sarra na punta do pedaço Vem lá no WL, sarra na punta do pedaço Vem lá no WL, sarra na punta do pedaço Vem lá no WL, sarra na punta do pedaço Vem lá no WL, sarra na punta do pedaço Vem lá no WL, sarra na punta do pedaço Vem lá no WL, sarra na punta do pedaço Vem lá no WL, sarra na punta do pedaço Vem lá no WL, sarra na punta do pedaço Vem lá no WL, sarra na punta do pedaço Brota na coronel, com as amigas safadas Duda de black lança, muito pau de balinha Dorme lá no Egito, caiu no setor do chique Os amigos da pirâmide, tá comendo essa novinha Os amigos do real, tá comendo essa novinha O Diddy News, tá comendo essa novinha O Diddy WL, tá comendo essa novinha O Diddy dos Cacá, tá comendo essa novinha Tarrana, tarrana, góque d'oro Olha a mulher o que eu falo pra tu Tarrana, tarrana, góque d'oro Batarra na bloca de ouro, olha mulher o que eu falo pra tu Barulhinha do Chapadão, barulhinha do Chapadão DJWL do Chapadão Barulhinha do Chapadão, barulhinha do Chapadão Ela terminou há pouco tempo e ele se arrependeu Ela tá solteira há muito tempo e ele se arrependeu Demonstra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra, 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 mostra De hvor todos jogos o cu, de frente jogos a chota Mostra, 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 mostra Devor está o segundo угos, de frente jogos a chota Mostra, 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 mostra Devor está o segundo угos, de frente jogos a chota Na onda da bala que ela pede Na onda do lança que ela toma Na onda da bala que ela pede Na onda do lança que ela toma Espirra, espirra Espirra, espirra, espirra Espirra, porra do lança Passa a buceta na Glock, então passa Sorra a buceta na Glock 9 O Rafael e o mano índio Que vai te empurrar na onda O paisão e o mano Theater Que vai te empurrar na onda O Piel e o mano Toque Que vai te empurrar na onda Correia e o perigo que vai te empurrar na onda Batelezinho, titi, que vai te empurrar na onda Quando te tem um macarrão que vai te empurrar na onda Espirra, 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 espirra Espirra, espirra Mano Zaf, Mano Zaf, eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta, vou fudendo cento e trinta Mano índio, mano índio, eu vou cair de trinta Vou fudendo sem camisinha, hoje eu vou dar buscando Zaf, come a shutter, um índio come meu cu Xereca vem patrita de abate, brota no vale, digita e senta pra tropa dos af Xereca acrescenta pros envolvidos, brota no balde, digita e fica pra tropa dos af Hoje tu vai sentar, você tá no vale, desde que tem que dar, de dois capos, real Aí você chega, meu pai, me senta, meu pai, me senta, meu pai, me senta, meu pai, me senta O que é que tu fez? Foi uma cumba, eu feitiço, tu representou, sentando pra bandido, tem mel na xereca Tu deu uma sentada, agora virou contatinho preferido, tu passa uma dona, tu sabe o que vai, pede só, soca, dança, descura na cama Te ama, meu caralho, ela pede, me fode, falando, mozinho, vai soca, vai soca, soca Que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais, demais Que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais Mas agora você imatge, jogando em xereca, jogando em xereca, jogando em xereca, jogando em xereca, jogando em xereca O DJ came, euตarei, jogando em xereca pra Pariu pra dar pra vagabundo, entrou no bea localiza, sorriu do pau Pega coronel direto, sobe a principal, passou do trilho, duas piscadas, tá suave, tá legal A xoxota dela pisca quando vê os menor de pau Vem fudir, vem fudir, vem vem fudir com o menino do bacalhau Vem fudir, vem fudir, vem vem fudir com o menino do FBI Vem fudir, vem fudir, vem vem fudir com a quadrilha do barato Parar com pau na minha cara, minha cara, minha cara Parar com pau na minha cara, minha cara, minha cara Dá tua pau na minha bunda, fudendo a noite inteira Me foge, 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 filha da... DJ WL do Chacoada Sarana apontado, para pau da rua Sarana apontado, para pau da rua Toma, toma, por alto Faz do oposição, fica de forrado Esse cara não toma porradão Toma piroca na chóta, novinha safada É, eu sei que tu gosta Vem pro baile do Egito, sarra no menor que tá de meia Que DJ W olha no chão, cara Fica na onda safada Quer fuder com o WL, que é DJ dos foda Fala cá com força, aqui eu vou mexer Bate na minha cara enquanto tá fazendo Toma aqui, toma aqui no ginásio Na quadra eu te pego bolado Se for na Coronel, eu te como de quarto Toma aqui no ginásio, na quadra eu te pego bolado Se for na Coronel, eu te como de quarto Toma aqui no ginásio, na quadra eu te pego bolado Se for na Coronel, eu te como de quarto Fala cá com força, aqui eu vou mexer Bate na minha cara enquanto tá fazendo Ficiado mesmo no meu rebola Fica muito louco querendo botar Vai, gente, vai, gente, comando Ela broca pra dar xé Vai, gente, vai, gente, comando Ela broca pra dar xé Me foda, me foda, me foda 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 DJ WL do Chapadão DJ WL, ritmozinho do vale do Chapadão Puta, mas não pode me ver de pico que começa a piscar Teu braço no Chapadão, fica doida pra merda Me olha de cima e embaixo e não consegue disfarçar Vou passar, vou sarrar, vou passar, vou sarrar Vai ver o bonde do Chapadão pelo pente do acá Vou passar, vou sarrar, vou passar, vou sarrar Vai ver o bonde do Chapadão pelo pente do acá Vai saber que é o bonde da torre pelo pente do acá Vai saber que é o WL pelo pente do acá E eu vou passar, vou sarrar, vou passar, vou sarrar Tu vai saber que é os criapes no pente do loco Tu vai saber que é os criapes no pente do loco Cata, cata, quem foi o balinha, no topo da navinha No momento que tá, tá ligado é os criapes Porrateiro na minha xereca Joga pra trás, joga pra trás Porrateiro na minha xereca Joga pra trás, joga pra trás DJ da joalha do Chapada